A situação do crime ainda será investigada, mas segundo testemunhas, Marcos teria tido uma discussão poucos minutos antes de morrer. A vítima estava saindo deste supermercado quando foi surpreendida pelos criminosos. Sem eles perceberem, tinha uma viatura atrás deles. E quando eles dispararam contra a vítima, a viatura viu tudo e fez a abordagem. Houve uma troca de tiros, ali está o carro onde os suspeitos estavam, tem marcas de tiro. Dois foram baleados e um está preso. A equipe estava em patrulhamento aqui pelo Jardim Dona Iris 1, quando avistou o veículo Gol. E um dos elementos que estava dentro do veículo efetuou um disparo contra a vítima. Marcos de Carvalho Peixoto tinha 31 anos e deixou um filho pequeno. Como que ele era, Marcos? Trabalhador, trabalhador. Ele gosta de tomar cervejinha. Fim de semana, ele tomava sua cervejinha, mas não perturba ninguém. As testemunhas que estavam no local, próximo da vítima, disseram que a vítima estava passando pela rua e o veículo Gol quase atropelou a vítima. Aí houve uma pequena discussão ali entre a vítima e o autor do disparo. E o autor do disparo, sem nenhuma justificativa, tirou a vida da vítima. Alberto de Souza Rodrigues, que foi preso, dirigiu o veículo, mas disse que não viu nada. Eu ando mais vezes, pra lá e pra cá aí, entendeu? Com companheiro, entendeu? Mas eu não tenho nada a ver com esse problema, não. Alexandre Freitas de Moraes, conhecido como Lobó, resistiu à voz de prisão e foi baleado. Verberson Alves, autor do crime, também levou um tiro. Ele estava armado com um revólver calibre .38 e é foragido da justiça.